Bom dia, esse áudio vai para os membros, componentes do Movimento Brasil Livre. A Folha de São Paulo publicou uma matéria hoje baseada naquelas mensagens que foram obtidas de maneira criminosa por um hacker. Nem sei se as mensagens são verdadeiras, eu não tenho mais essas mensagens. Eu saí do tal do Telegram em 2017, mas uma das mensagens, ali que eu não sei se são autênticas ou não, pode ter sido adulteradas, tem uma referência da minha parte na qual eu reclamaria ao procurador Deltan contra um protesto realizado lá em 2016 na frente da casa do ministro Teori Zavascki. Em 2016 estava aquele momento tenso da divulgação do áudio do Lula com a Dilma, que lá eu fiz convicção na absoluta correção, mas gerou toda uma pressão e foi um período complicado. Eu achei que esse protesto na época era um tanto quanto inconveniente. O ministro Teori Zavascki era boa gente, uma pessoa séria, e a realização daquele protesto poderia chegar a uma animosidade contra o Supremo, contra a 13ª Vara, o que não era desejado. Consta ali um termo que não sei se usei mesmo, acredito que não, pode ter sido adulterado, mas queria dizer assim, pedir minhas escusas, se eu eventualmente utilizei, porque eu sempre respeitei o Movimento Brasil Livre e sempre agradeci o apoio que esse movimento deu, não só Lava Jato, mas esse movimento nos últimos anos, nos últimos cinco anos de avanço contra a corrupção e construção de um país melhor, de um país mais íntegro. Então fica a minha referência, uma conversa privada, não sei se é autêntica essa mensagem, mas enfim, quero externar aqui o meu respeito a todos os membros do Movimento Brasil Livre, e enfim, se de fato usei o termo, peço escusas, mas saibam que tem todo o meu respeito e sempre terão. Obrigado.